Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você e essa palavra está em Salmo 132. Acompanhe essa leitura com muita atenção. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao Poderoso de Jacó, dizendo, Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Poderoso de Jacó, e que ouvimos falar da arca em Efrata, e achamos no campo do bosque. Olha só que bacana que Davi estava falando com Deus. Davi ali, ele disse, Senhor, eu não subirei no meu leito, eu não darei descanso às minhas pálpebras, enquanto não ver uma morada para o Senhor ser construída, enquanto eu não ver um templo para a morada da arca do Senhor, que está em Efrata, enquanto essa arca não chegar até nós, eu não descansarei. Eu não darei descanso, eu não subirei no meu leito, não darei descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não ver esta obra do Senhor concluída. É claro que Davi estava falando isso figuradamente. Todos os dias, no horário de dormir, é claro que Davi ia dormir. Ele não estava falando isso literalmente. Ele estava falando figurativamente que ele não iria descansar, ele não iria dormir, ele não iria dar paz a ele mesmo, enquanto ele não vesse o templo feito, enquanto não vesse a tenda, enquanto não vesse a arca do Senhor em um lugar especial para ela. Ele queria que a arca de Deus viesse até a ele de qualquer forma. Era a forma de fazer a obra de Deus em que Davi estava vendo naquele dia, porque a arca não estava onde deveria estar. E o que nós aprendemos com isso? É que a obra de Deus, ela está para ser feita, mas nós não a fazemos mais. Nós não fazemos, nós preferimos ficarmos deitados na cama da preguiça. Na cama da comodidade, nós preferimos ficarmos na cama do desânimo, dormindo espiritualmente, mas não fazemos a obra de Deus. A arca de Deus está lá para ser trazida. A arca de Deus está para ser trazida para dentro de Israel, mas nós não buscamos. Nós preferimos ficar na cama da preguiça, do desânimo, e dormindo o sono da preguiça, o sono profundo da preguiça, mas não iremos buscar. Mas, irmão Ender, qual é a arca que nós temos que buscar? Vidas, pessoas. As pessoas são hoje as arcas de Deus que estão em campos estranhos. Quantas pessoas, quantos vasos de Deus está jogado em Efrata, está jogado no mundo à espera de Davi, à espera de servos de Deus. E lá, incansavelmente, para buscar essas arcas. Quantas pessoas, meu irmão, estão à espera de uma palavra sua? Quantas arcas estão pegando pó, estão no mundo, se acabando, enferrujando, se autodestruindo, porque você prefere estar na sua cama? Você prefere estar no seu sono espiritual? Porque você já é salvo? Você já está com a glória? Você já está escrito no livro da vida? Então, não tem problema quem vai para o inferno. Não tem problema quem está se deteriorando no mundo. Meu querido Davi disse, eu não darei sono aos meus olhos, eu não descansarei, enquanto eu não ver a obra do Senhor ser concluída pelas minhas mãos, pela minha pessoa, pelas minhas forças. E Davi, meu amigo, nem é preciso falar tanto desse homem, que você já sabe quem ele é. Então, meu irmão, construa histórias na presença de Deus. Construa história. Existe uma brincadeira evangélica que diz o seguinte, os crentes, dia de domingo, deitam numa rede, e pegam uma harpa, e cantam o Salmo, o Hino 115, Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar. Eu sei que eu sou péssimo para cantar, mas eu só estou dando um exemplo da maioria dos crentes. Pega a harpa no dia de domingo, deita numa rede depois de um belo almoço, e ali vai cantar, que quer trabalhar na obra do Senhor. A obra, meu amigo, está aí, a rua. A obra está aí, a praça da sua cidade. Nós vivemos em um país, em que pregar o Evangelho ao ar livre, é aberto, é permitido. Eu morei na Europa, lá não pode pregar o Evangelho, amigo. Lá nem usar terno, gravata e paletó você pode. Para não chamar a atenção das pessoas, você tem que evangelizar de uma forma discreta. Nós vivemos em um país que aqui pode tudo, e você não faz nada. O país pode tudo, mas você não faz nada. Você fica simplesmente dentro de um templo, com ar condicionado, dentro de um templo fresquinho, e aquela coisa gostosa. Tem uma agulha gelada, vai no filtro buscar. Tem um banheirinho bonitinho, cheirosinho, gostosinho para usar. E é esta vida que você quer, meu querido. Você precisa ir atrás das arcas. Você precisa ir atrás das arcas de Deus. Você só é o que você é hoje. Você só está onde está, porque algum servo de Deus te buscou, meu irmão. Você só está onde você está hoje, porque um Davi de Deus te buscou, e te colocou dentro do templo do Senhor. Hoje você é limpinho, bonitinho, cheirosinho, ar condicionado, e água fresquinha, mas é momento de você ir atrás, buscar os que precisam. Você ir atrás daqueles que um dia você foi um deles. Vai lá, meu irmão. Vai lá, minha irmã. Anuncie o Evangelho. Busque a arca para o templo do Senhor. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.